Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para mais uma aula agora para falar sobre como escrever artigos de blog no chat GPT. Então a gente pode aqui fazer vários comandos, usar várias perguntas para direcionar nosso conteúdo. Bora lá então. Vamos aqui para o nosso computador. Bom, o primeiro é, escreva três tópicos para um artigo de SEO da palavra-chave, X. Então, escreva três tópicos para um artigo de SEO da palavra-chave legal. Vamos ver, vamos ver, a palavra-chave como comprar Bitcoin. Vamos ver as aqui. Introdução ao Bitcoin, o que é, como funciona e porque é uma boa ideia comprar, explicar o que é, discutir as vantagens. Beleza. Então ele vai trazer aqui, explicar as diferenças, incluindo corretoras, escrever as etapas. Bem completinho, né? Muito louco. Beleza. Ah, a gente vai, escreva um artigo baseado nos tópicos acima, com 500 palavras, usando a palavra-chave como comprar Bitcoin. Vamos ver como que vai sair isso aí. Bitcoin é uma das criptomoedas mais populares no mundo. Você está pensando em comprar Bitcoin? Está no lugar certo. Neste artigo vamos guiá-lo através de um guia passo a passo para iniciantes. Aí usa o tópico, a introdução ao Bitcoin. Isso aqui é SEO, tá? Não sei se você é da época do SEO, mas é muito importante usar os subtítulos, as headlines que são o H2. Por quê? Um SEO, agora é uma aula rápida de SEO enquanto ele escreve aqui. O título, ele é o H1. Então todo texto tem o H1, que é o título mesmo, o principal. Dentro do texto, a gente tem o H2, que é o subtítulo. E a gente pode ter vários H2. Dentro dos H2, nós podemos ter H3, que é um subtítulo dentro do subtítulo. Então, por exemplo, como comprar Bitcoin é H1, título do texto. Aí depois vem assim, comprando Bitcoin em exchanges. Beleza, esse é o H2. Aí no H3 pode ser cada exchange. Então você vai lá e fala Binance. Aí vai ter um texto que fica na Binance. Entendeu? Então a lógica é uma árvore, né? Então primeiro é como comprar Bitcoin, depois as exchanges que você compra Bitcoin, depois o H3 é cada exchange. Aí quando você muda de tópico, você volta para ser outro H2. Então qual o melhor preço para comprar Bitcoin? É outro H2, porque não tem nada a ver com a exchange, mas ainda tem a ver com comprar Bitcoin. Aí é H2. Aí vem outro H2. E é assim, aí você vai montar um texto que é bem estruturado, bem dividido e fácil de dar leitura dinâmica. É assim que o Google gosta. Esse é um dos principais pontos do SEO, tá? Aqui, ele escreveu o textão. Vamos ver aqui. Ele até parou, ele nem terminou. Mas, beleza. Para o nosso exemplo aqui, tá bom. Então olha como ele desenvolveu bem. Como comprar Bitcoin. Agora aqui ele já sabe a opção, mas como é comprar através de uma corretora. Isso tem muitas corretoras. Pode comprar na Coinbase, Binance, entre outras. Outra opção é usar um caixa eletrônico de Bitcoin. A terceira opção é comprar através de negociação peer-to-peer. E ele vai explicando. Bacana isso aqui, né? Basicamente, ele montou um texto para você de blog. Então, você também pode, por exemplo, pedir para ele 10 ideias de artigos para blog sobre Bitcoin. E aí, beleza. Fiz esse texto, ela não sei mais o que escrever. Você pede ideias para ele. O que é Bitcoin, como funciona. Como comprar Bitcoin. Os benefícios e desafios do Bitcoin. O que é mineração. Qual a melhor opção de investimento. História do Bitcoin, etc. Então, ele vai tirando ideias de textos também. Aí, você pode falar para ele assim. Crie títulos de artigos de blog com base nas suas ideias. Basicamente, ele já deu os títulos, né? Mas, a gente pode ver qual é melhor. Por exemplo, isso aqui é o que é Bitcoin e como funciona. O que é completo para iniciantes. Embaixo, é desvendando Bitcoin. O que é e como funciona. Eu achei o primeiro melhor. Vou ver o segundo. Como comprar Bitcoin. Guia passo a passo para iniciantes. Guia passo a passo para iniciantes. Como comprar Bitcoin. Esse aqui eu gostei mais. O segundo também. E aqui, ele vai ter exemplo. Então, você pode ir comparando. Ah, gostei mais desse. Gostei mais desse. Gostei mais desse. E você vai ter os títulos mais persuasivos. Então, isso é legal também. Porque você consegue fazer teste A-B. Ou então, ver qual dos títulos você gosta mais. E para títulos, eu acho que realmente é melhor fazer no Fiat GPT mesmo. Porque não é nada assim muito genial, né? Se você pedir e pegar vários títulos, algum vai ser do seu agrado. Vai ser muito bom. Então, eu não acho que é uma coisa assim que, nossa, é muito difícil de fazer. É muito fácil. Então, aqui, a gente pode falar isso aqui também. Escreva como um expert de SEO. Usando uma linguagem formal. Sobre a palavra-chave. Deixa eu ver. Bitcoin a 100 mil dólares. Vamos deixar mais difícil para ele. 100 mil. Beleza. Vamos ver o que vai sair. O Bitcoin tem sido um assunto em alta nos últimos anos. Uma das mais recentes luzes tem chamado a atenção. É a possibilidade do Bitcoin atingir a marca de 100 mil dólares. Essa previsão é baseada em diversos fatores. Beleza. Vamos esperar, então, ver o que vai sair daí. Mas percebe como você pode jogar qualquer assunto e ele desenvolve texto? Então, hoje está sendo muito utilizado para criar artigos de blog. Aí entra uma discussão ética até, certo ponto. Vale a pena fazer todos os artigos de blog hoje em dia em inteligência artificial? Os textos são bons? Eles ranqueiam tão bem quanto um artigo escrito por um ser humano? O Google consegue identificar? As pessoas que escrevem texto para blog agora vão perder os empregos? Então, está tendo um alvoroço até mais do que no mundo da cópia. Porque texto para blog e copy, eles são como primos. Um artigo de blog pode ter copy, mas não necessariamente é uma cópia. Às vezes pode ser um artigo só informativo. Então, pode ser copy e pode não ser. Você pode indicar produtos lá ou não. Pode ser apenas jornalístico. Então, assim, são mundos próximos, mas diferentes. Então, assim, copywriter tem a discussão se vai substituir e tal, não sei o quê. Mas redator de blog com a ferramenta dessa que escreve até otimizado para SEO realmente está mais preocupante, está mais perigoso. Então, vamos ver os próximos capítulos. Mas aqui ele escreveu um texto. Não teve H2, então ficou faltando H2. Mas o artigo ficou bem escrito. Então, dá para você ir pedindo para incluir tópicos. Inclua tópicos, igual a gente fez aqui. Esse aqui tem, porque a gente pediu para ele criar os tópicos antes. E a partir dos tópicos a gente pediu o artigo. Então, às vezes não adianta ser ansioso. Às vezes compensa você ir desenvolvendo com a ferramenta. Escreva o primeiro parágrafo, escreva o segundo parágrafo, refaça o segundo parágrafo. Com paciência e cautela, porque ele vai ficando melhor. Então, não tenha preguiça, não tenha pressa e não tenha medo de conversar com o robô. Vai conversando, fala assim, olha, achei o último parágrafo ruim. Vamos ver. Achei o último parágrafo ruim. Seja mais persuasivo no último parágrafo do texto. Vamos ver se vai conseguir alterar isso. O potencial de alcançar a marca de 100 mil dólares. Investir em Bitcoin pode ser uma estratégia de investimento lucrativo emocionante. Vamos esperar, ele escreveu. E também, quanto mais você consegue inserir detalhes, quanto mais você consegue colocar nuances e outras, ser mais específico no público. Ah, eu quero que você escreva sobre Bitcoin para quem já comprou o Bitcoin e perdeu o dinheiro. Vai ficando mais difícil de você ter, não digo plágio, mas de não ter conflito com outros textos. Porque pode ser que uma hora ou outra as pessoas peçam textos sobre Bitcoin e ele acaba, às vezes, usando coisas parecidas, apesar de ser meio random. Então, quanto mais específico você consegue ser também no seu pedido, mais certeiro ele é e mais acaba sendo do seu agrado. Então, aqui, ele escreveu o último parágrafo, reescreveu e colocou até mais palavras. Então, você pode alterar os últimos parágrafos por esses. Ou você pode adicionar, ou você pode alterar só o último parágrafo de fato. Enfim, aí você vai brincando. Então, o texto é seu, o Frankenstein é seu, é só você ir adicionando. Ele pode falar assim, indique o meu curso de Bitcoin no fim do artigo. Ele vai lá e indica, entendeu? Então, é uma ferramenta que vai ser muito útil para você, cada vez mais, tornar o seu blog persuasivo, mais ativo. Ou então, se você trabalha com clientes, você pode escrever mais artigos para os seus clientes, usando a ferramenta e colocando o seu toque pessoal. Porque se você fizer 100% na ferramenta, ele pode uma hora pensar assim, pô, mas aí eu mesmo faço. Agora, se você conseguir se diferenciar, ser persuasivo, ou então você pega o texto e você reescreve de um jeito que fica mais com a sua cara, ou que dá um toque mais no seu DNA, percebe que você está usando a ferramenta a seu favor, mas também não é ela que está fazendo o seu trabalho. Então, é interessante brincar com isso aí e explorar todo o potencial que essas ferramentas nos dão, beleza? Todo o potencial que elas têm aí para estar nos ajudando. Qualquer dúvida, é só falar, estou à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.